Ainda não sabemos que é meu adversário, rapaziada, ó. Vai eu contra quem tirar o 11 ali, entendeu? Esse é o momento, mano. Primeira vez no Shark Tank. O que será que vai dar? Fala mesmo, rapaziada. Se você não me conhece, eu sou o Faustino. Seja bem-vindo aqui no canal. E hoje, mano, se você tá acompanhando... Quer dizer, se você não acompanha, você não sabe nem o que eu tô fazendo aqui, né? Mas se você acompanha, você viu que no vídeo passado ou num dos vídeos passados, a gente veio aqui no evento... Agora vai ter que esperar um pouquinho que não vai dar pra falar. A gente veio aqui num evento de desafio de carro chamado Ara 43 aqui na minha região. É um evento massa pra caramba. E a gente já tem uma história com esse evento aqui. Porque vocês viram que nas vezes passadas a gente já veio pra dar na pista do lado. Foi a primeira vez que eu andei com o meu Gol Quadrado aqui. Com meio quilo. Se você não conhece, eu já vou apresentar ele pra vocês. Mas o x da questão é o seguinte, rapaz. Eu tenho que gritar aqui, eu acho, porque eu não sei. Aí vai ver a edição, tá tudo estourado, mas beleza. A gente se inscreveu pra participar do Shark Tank, tá ligado? O que é o Shark Tank, mano? Existe uma lista dos 20 carros mais rápidos da região. Só que pra você entrar nessa lista, você precisa passar por um desafio que é esse Shark Tank. Que é 32... Eu nem sei como é que funciona, depois vai lá e vai ver. Só sei que a gente precisa passar por um desafio pra tentar entrar na lista, entendeu? Só que, mano, se você não conhece meu canal, se você não conhece meu carro, o nome dele chama-se meio quilo. Porque ele veio com meio quilo de pressão, tá ligado? Ele veio com muito pouca pressão na turbina. Então a gente tá mantendo isso aí, tá ligado? A gente veio aqui hoje de novo com meio quilo. Na verdade, ele enche um pouquinho mais, gente. Tipo 0,6, quase 0,7. Dependendo da pegada ali. Mas não passa disso, entendeu? Então aqui, mano, hoje é só uma brincadeira pra gente. A gente se inscreveu no Shark Tank. Vamos ver o que que vai dar, o que que vai dar pro meio quilo. No vídeo passado, que foi o vídeo que eu vim aqui, que eu fiz o meu treino aqui pra treinar a largada. Vocês viram que a alavanca de câmbio minha meio que quase quebrou, tá ligado? Então, tipo, num dos treinos eu já ia perder pro Chevy a estação traseira. Mas na hora que eu fui engatar, a alavanca dobrou, mano. E não engatou a marcha, tá ligado? Mostrei pra vocês. Vem cá, vou mostrar pra vocês o meu carro e a alavanca como é que tá. Esse aqui é o meio quilo, rapaziada. O meu golzinho quadrado, mano. Se liga, ó. Já metemos as rodinhas nele. Regis Reis que tá fortalecendo a gente, rapaziada. Arrumou um monte de peças pra nós. Nosso novo parceiro aqui do canal. E esse aqui é o meu carro, mano. É o carro que a gente vai disputar aqui hoje, tá ligado? Deixa eu mostrar o motor pra rapaziada também. Rapaziada, esse golzinho aqui é um gol milenó. Com pistão forjado, biela original. Carburadinho, entendeu? Abre lá, minha. Dei montar lentão no motor nos últimos vídeos, rapaziada. Fizemos especialmente pra vir pra cá. Uma revisãozinha básica, tá ligado? Mas se você quer acompanhar, mano. Assiste os vídeos passados que tem todo o passo a passo do que a gente fez aqui. Nesse motor do meu carro. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Segunda vez que a gente vem pra pista com meio quilo. As próximas vezes eu já vou falar pra vocês. Não dá mais pra vir com meio quilo, mano. Meio quilo a gente largou bem no vídeo passado do treino. Só que, mano, chega no meio da reta e o bagulho morre, tá ligado? Não tem pressão, mano. A gente precisa desenvolver mais esse carro. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversar. Eu preciso lá entender como é que esse Shark Tank, como é que funciona. Fazer o sorteio e depois ir pra pista. Demorou, rapaziada? Já deixa nos comentários aqui. Se tá achando desse vídeo, já deixa o seu like e a nóis. Se inscreve aí. Vamos partir com o sorteio do Shark Tank agora. Ah, eu assustei agora. A gente tá indo ali, ó, fazer o sorteio do Shark Tank, mano. Pra ver quem que a gente vai enfrentar, entendeu? O sorteio vai ser ali, ó. Só tomar... Ô, Julinho. Não sorteia o traseira comigo não, pelo amor de Deus. É sorte. Não, deixa pelo menos tentar passar um carro. Aqui é sorte. Por favor. É sorte. Você vai fazer. Vai da sua sorte agora. Rapaziada, se a gente for sorteado com o dianteira, a chance já é pequena. Se a gente for sorteado com o tração traseira, aí fodeu, mano. Não, aqui é sorte, eu falei. Você pode ser tanto com o dianteira quanto com o traseira. Eu vou confiar em você. Não, vou confiar em você. Eu só tô forrando que é sorte. Então vai, mano. Vamos ver se a gente vai estar com sorte. Vamos ver o que a gente vai pegar pra enfrentar no nosso primeiro desafio com meio quilo, mano. Primeiro Shark Tank que a gente vai andar. Vai ser foda, mano. Eu tenho certeza. Quer dizer, certeza não, né, mano. Mas 99,9% certeza. A gente não vai entrar pra lista ainda. Mas um dia, quem sabe, tipo, a gente evoluir o carro, colocar pneu e melhorar o motor. Turbinar o pressão e injetado. A gente não consegue vir, não consegue andar na lista, mano. O dia vocês vão colar aqui na hora 43. Vocês vão ver o meio quilo aqui, ó. Andando na lista mesmo, entendeu? Mas é um dia, mano. É um dia, é um dia. Hoje é só diversão. Olha aqui. Shark Tank, rapaziada. É assim, ó. É 16 carros de um lado. 16 carros do outro. Aí vai, tipo assim, ó. O ganhador desses aqui vai aqui, disputa aqui, papapá, papapá. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendo muito bem. Só sei que alguém aqui vai entrar pra lista, hein? Isso aí não é. 4 disputas com os 4 final. Ah, entendi. Então vai, ó. Vem se moto. Tá sabendo bem, viu? Tá sabendo bem. Eu sou novato no bagulho. Os 4 finalistas do Shark Tank vai disputar com os 4 últimos colocados na lista. Ganhar, entra pra lista. Perder, bota pra casa. O problema é que a folha não sai do bolso dele, sai do meu mesmo. Sai do seu bolso, então. Não, Faustino, que sai a folha. Vamos falar pra você não estar prestando pra nada mesmo, hein, velho. Você joga? O que? Se você bancasse, você compraria uma bancagem pra mim? Claro. Que não? Você joga, jogo? Não, não. Você fuma? Não. Bebe? Não. Eu saio. Dá um lugar pra outro, cara. Mas não mexe também. Não mexe. Ah, pera aí. Só pra explicar, o putico é dele, ele faz o que ele quer. Põe um pin na edição aí só. Valeu do Shark Tank! Vai que vai? Vai acabar a dívida. Pepi, o Demo e Shark... O Demo e Cheveconha. E atenção, o Demo e Cheveconha. O Demo e Cheveconha, 3 minutos para os dois estarem na pista. 25. Rapaz, tomar um susto, final de campeonato do Super Bike, tio, cê é louco. E agora, hein, Deus? 12. 12. Ainda não sabemos que é meu adversário, rapaziada, ó. Vai eu contra quem tirar o 11 ali, entendeu? Não, senhor! Tomara, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eduardo Pérez. Eduardo Pérez, só falta o seu Duque, é meu vizinho, mora no meu prédio, mano. Quer ver que é ele? Ah, não é. Não é. 11, hein? 11. Aqui, achou? Gostei o rosto. Gol cinza, ô parça, é nóis, hein? É bonito, cara. Aqui, vamos. Aí, rapaziada, chama o meu adversário, mano. Golzinho cinza. Cadê, Ninho? Cadê o seu carro? Deu pra filmar lá, não? Tá lá, você já filmou ele no vídeo da outra vez. É mesmo? É qualquer, vamos lá. Eu lembro que você fez uma... Lindo pra porra? Ei, carai. Que motor que tá lá? Que motor que tá lá? É 2-0. É 2-0? É 2-0. Anda com um pouco de pressão? Ah, meio um pouquinho. Meio quilo não é, né? Não, meio quilo não é. Então vai, não vou nem filmar, já que eu já filmei. Depois, na hora do vídeo aqui, vamos ver. Firmeza, então. Pô, mas te falo um negócio pra você. Na hora que acendeu o verde, você tem que esperar mais uns 2 segundos pra largar, entendeu? Morou. Firmão? Ah, mano, pelo menos é uma tração dianteira, né? É. Imagina se a minha pega já pega... Ah, é. Carro forte, esquece. É carro de arrancada. É feito pra andar na... Acho que nem é de rua o carro dele. É carro tipo de vinho, entendeu? Mas vamos, rapaz. Vamos que vamos que vai ser massa o rolê, mano. Vai ser massa. Ah, primeira experiência, Ninho. Só que eu falo pra vocês. A gente vai ter compressão nessa porra aí, mano. Não vai ter jeito, não. Não vai dar pra ficar vindo com meio quilo aqui, não, minhoca? Não, vai passar a vergonha. Não chega, não, chega. Eu não aguento mais, mano. Tá louco. Rapaziada, eu acho que esse aqui é o golzinho que a gente vai andar, mano. Eu não tenho certeza se esse é o Ferrari Motorsport. Eu acho que esse aí, né? Não, nego. É esse mesmo. Bicho, ó o porchão aqui mesmo. Olha o tamanho do escape do cara, irmão. Olha isso. Olha o pneu, semi-sleak. Mas vamos embora, mano, que eu confio meus pneuzinhos, irmão. Você é louco, filho. O bagulho grudou pra caramba nos treinos, mano. A gente pegou na pneu free, rapazada. Representou nos treininhos aqui, viu, velho? Pneuzinho de rua, bom pra caramba. Deu chão pra caramba no meio quilo. Mano, isso que eu acho da hora. Eu acho que eu acho da hora dos eventos. O bagulho que quebrou, o rapazada tá aqui, mano. Todo mundo trabalhando firme, tá ligado? Porque, tipo assim, é muito desenvolvimento, mano. Os caras passam a semana inteira, mês inteiro trabalhando. Se dá um biozinho, ó, ninguém tem preguiça não, tio. O cara tem preguiça não, nego, ó. Vai que vai. Fala, fala. Lembra de uma coisa. Nós tamo junto. É nóia. Vamos largar agora. Primeira vez Shark Tank nosso. E eu te prometo. O que couber a mim, um dia nós vamos chegar lá onde a gente quer. Tamo junto. Vai com Deus, irmão. Obrigado, beijo. Você, é o seguinte, você vai fazer o burnout da linha pra lá. A linha é lá na frente lá. Tá vendo o bombeiro lá na frente? Da linha pra lá. Beleza? Faz só o burnout, tá tranquilo, pega o burnout. É, rapaziada. Vamos lá, mano. Primeiro Shark Tank nosso vai ficar gravado pra história isso aqui, mano. Se um dia a gente entra na lista, mano, eu vou catar esse vídeo aqui. E vou colocar pra ficar um bagulho emocionante, tá ligado? Minha equipe é 2RH. Inclusive, já segue eles aí, ó. Tá aqui na descrição. Os caras são foda, mano. Se vocês verem o perreco que a gente passou pra tá aqui hoje, mano. Só quem acompanha o canal mesmo vai tá ligado, entendeu? Então volta uns vídeos pra trás aí que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas é nóis, rapaziada. Vamos que vamos. Só tenho que tomar cuidado com essa alavanca aqui. Porque, putz. Ó. Dá no pré-corte, puxa aqui pra baixo e muda. Entendeu? E vamos que vamos. Ah, Meikili, eu sou mais cheio, mano. Eu tenho que largar aquela luz acesa aqui, senão vocês não vão enxergar nada, ó. Tá ligado? Nossa vez, rapaziada. É nossa vez, mano. Vamos que vamos. Sei que vocês estão comigo. Muita mensagem de apoio, rapaziada, dá aqui. Todo mundo curte Meikili. E agora é nossa hora, diabo. E agora é nossa, rapaziada, vai. Pra não poder marcar no câmbio, hein, mano. É, sabia que não ia dar, mano. Sabia que não ia dar, tio. Não adianta. O carro do cara é melhor que o meu. Mas tá filé, tá filé. A próxima vez a gente vai vir. A gente tem que vir com pelo menos, mano. Pelo menos. Um quilo e dois, um quilo e três. Mas tá filé, rapaziada. Tô feliz, mano. Tô feliz, tá top. E aí E aí E aí E aí Eu vi muro, hein. Eu vi muro, hein. Eu vi muro. Mano. Tem que ser violado. Eu vi muro. Viu muro? Coração do da hora. Mas tem que refazer o carro, não. Meu pai amado. Vai, Larre. É louro, ele vai dar no muro. De braço, porra. De braço, porra. Uma rabiadinha pro lado desse cabelo aqui. Os caras falam que a gente levou um susto. O que você fez, mano? Minha viseira fechou e é escura. Eu não enxergo nada. E foi bem na hora de passar de marcha. Eu tinha que escolher. Ou eu passava de marcha, eu enxerguei viseira. Eu passei de marcha, eu enxerguei viseira. Aí eu tirei a mão do volante. Mas pra mim foi de boa, mano. Porque eu tirei a mão do volante e segurei aqui com a perna, entendeu? Foi de boa. Não, eu voltei lá no volto e todo mundo falou assim Mano, o que que aconteceu? Normal, tipo, eu só tirei a mão do volante. Boa, eu tava vendo você encostar na parede. Não, mas o pior de tudo é que na hora que eu voltei a mão do volante que eu consegui enxergar por causa da viseira eu vi que tava meio perto mesmo. Mas pra mim, tipo, ah, foi de boa. De fora foi feio. Nossa, você fez... Você deu uma sambada com o carro. É, mas é porque a viseira fechou, mano. Olha aqui, ela tá molinha, ó. Ah, você tá levando azar só. Ela tá molinha, ó. Ela cai fácil, tá vendo? Aí eu comecei, pum, ela fechou. Ela tá assim, ó. Na hora que eu larguei, ó. Ela fechou sozinha. Aí, aí ficou tudo preto. Aí eu tinha que escolher. Outro passava de marcha e ficava com a mão no volante e cheguei com essa ou eu passava de marcha e cheguei com essa. Aí eu tive que tirar a mão do volante rapidão. Aí o carro ia dar uma puxada, mãe. Boa, pera aí. Obrigado, pai. Pulta aí, pulta aí, pulta aí. Pulta lá. Rapaziada, antes de eu comentar como é que foi a minha largada aqui no Shark Tank, minha primeira experiência, eu vou dar uma largadinha aqui embaixo filmando o manômetro de pressão de turbo porque dá todo mundo achando que meu carro tá tipo com um quilo, com um quilo e meio de pressão. Eu falo, tá com meio quilo. Os caras falam assim, meio quilo, meus ovos. Vocês vão ver então, mano. O bagulho tá enchendo 0,6 como eu falei no começo do vídeo. Mano, estourando 0,7, tá ligado? Mas às vezes ele enche meio quilo só mesmo. É que é o mínimo da pressão que dá. Tipo, o parafuso da fastgate quase que solto. A gente vai fazer uma largadinha aqui, ó. Filmando o manômetro de pressão de turbo, tá ligado? Pra vocês verem. Se liga. Quanto que eu achei, ó? 5. Meio quilo de pressão. Tem buster, não tem nada não, mano. Os bagulho que eu faço, eu mostro tudo pra vocês no canal, tá ligado? Quando eu pôr o buster, a primeira coisa que eu vou fazer é filmar. Coloquei um buster no meu carro. Tá todo mundo falando, mano. Que eu tô com mais de um quilo. Tá mesmo. Todo mundo, hein. Meio quilo é representa mesmo, vai. E foi, negado. Minha primeira experiência aqui no Shark Tank. Aconteceu de tudo, mano. Minha alavanca do câmbio quebrou no treino, no vídeo passado. Os caras falaram, mano. Eu não vi. Na verdade, eu sei o que aconteceu, né? Porque eu tive que tirar a mão do volante pra poder erguer minha viseira, tá ligado? Eu acho que no onboard vai dar até pra vocês verem. E eu levantando a viseira. Não é o certo a se fazer, mas não tinha que fazer. Ou eu passava a marcha, ou eu erguia o bagulho, tá ligado? E deu tudo certo, rapaziada. A gente conseguiu largar. Obviamente que a gente já sabia, quando a gente foi sorteado, que o meio quilo não ia aguentar, mano. Eu mostrei pra vocês aí, eu provei pra vocês que o bagulho tá com meio quilo de pressão só. Não tem buster, não tem nada. Quem é do canal que sabe como é que é o carro? Eu acho que ele vai ficar legal com mais pressão. Mas não é só pressão que faz no carro, né, mano? É acerto, é chão, é um monte de coisa. E a minha equipe lá sabe fazer e a gente vai pra cima. Olha toda a rapaziada que tava aqui no evento, que veio dar um carinho, que veio tirar uma foto. Tamo junto de verdade. E é isso aí, mano. Infelizmente, conseguimos dar uma puxada só. Não passamos nem da primeira fase do Shark Tank, mas já era esperado, né, mano? Tamo junto, negão? É nóis. Falou pra vocês, segue no Instagram lá.